A nossa palestra de hoje é sobre Ética e Moral, à Luz da Constituição Federal, de 1988, Regras Deontológicas de Diversas Profissões e nas Relações de Trabalho. Eu quero, então, iniciar começando com o doutor Antônio Carlos Serrão. Falar de ética e de moral, hoje, na situação que o nosso país vive, é uma questão bastante delicada e importante. E eu vinha ali pela Paulista, dias atrás, em direção ao Tribunal Regional Federal, quando, no rol do tribunal, me deparei com esse jornalzinho, boletim especial do Tribunal Regional Federal, do sindicato, dos servidores, eles estão em greve, ou em estado de greve, pelo menos. E, dentro, encontrei um artigo que separei alguns trechos e que acho que vai ser bem interessante para o que nós vamos conversar. O artigo está assinado em um jornal, colocado no rol à disposição de todos. Eu posso, perfeitamente, então, ler, identificar a autoria. Cláudio Clay, servidor do TRF3, São Paulo. Ele é o autor. E o título é Quando nos tornamos coisas. O artigo é grande. Eu separei só dois trechos que achei de extrema responsabilidade. Ele diz o seguinte. Outro dia, conversava com um colega, falávamos de um processo de três volumes em umas 800 páginas. Conversamos que hoje não é mais possível e nem necessário ler o processo em todas as suas minúcias. Pior que isso, quase não interessa mais os argumentos que o advogado apresenta na apelação. Para o servidor, o importante é ler e entender o pedido da parte e saber qual o entendimento do desembargador para aquele pedido. O que interessa são os argumentos do magistrado sobre aquele assunto, mesmo que o advogado escreva a mais brilhante das teses no seu pedido ou no recurso. Em regra, pouco será levado em conta. Na verdade, continua ele, os advogados sabem disso e se importam pouco com isso, desde que ganhem seus honorários. O próprio juiz ou desembargador também não se debruça sobre a tese dos advogados. Ele segue as súmulas dos tribunais superiores. A jurisprudência deu base à súmula vinculante e não é comum nem prudente uma instância inferior se colocar divergente de outra superior. O magistrado deixa de atentar aos argumentos do requerente e passa a seguir as orientações vindas dos tribunais superiores sobre aquela matéria. É dessa forma que está funcionando o poder judiciário. E foi por esta porta que entrou a filosofia da produtividade e acabou por ganhar a consciência de todos os operadores do direito. E aí, lendo esse artigo, nós podemos iniciar, então, a nossa palestra informando que o artigo 133 da Constituição Federal, ele, então, encontra-se alterado. O 133, ele diz, o advogado é indispensável à administração da justiça. Isso é a Constituição Federal. Sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Lembrei de um artigo que eu li em agosto de 2010, onde Rubens Aprobato, Machado, interpretando esse dispositivo, ele dizia o seguinte, o artigo 133 tem dois dispositivos que se completam. Primeiro, quando diz, o advogado é indispensável à administração da justiça. Ou seja, só se torna possível o cumprimento dos fundamentos constitucionais, da dignidade da pessoa humana, do amplo direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como à obediência ao devido processo legal, se for assegurada ao cidadão, o direito de ter em sua defesa alguém devidamente aparelhado, com conhecimentos jurídicos, capaz de buscar uma solução justa às suas demandas. O segundo período desse artigo da lei diz, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Essas prerrogativas, meus colegas, foram estabelecidas a nível constitucional para assegurar a ampla defesa do cidadão, através da liberdade de ação e de manifestação do seu representante legal. não se trata simples de um direito profissional, mas uma prerrogativa da defesa da cidadania, explicitada através da norma constitucional, como diz o texto, nos limites da lei. A lei nós conhecemos, é o nosso estatuto, a lei 8.906. Então, dessa forma, eu fiquei pensando, quando saí do tribunal, que a redação do artigo 133 da Constituição Federal, mais próxima da realidade agora, é de que, pelo menos à luz desse servidor do Tribunal Regional Federal, é de que o advogado é dispensável à administração da justiça. Ética e moral, então, teríamos que começar a discutir dentro do próprio Tribunal Regional Federal. Mas, eu vim aqui não para reclamar, reclamar, eventualmente, dos tribunais. E sim, para buscar dentro da nossa Carta Maior, dentro da nossa Constituição, que fundamentos éticos, que fundamentos morais nós podemos extrair, que, de repente, tanta falta estarão fazendo hoje. A nossa Carta Magda, ela envolve ética e moral, uma vez que as principais instituições da República estão vivendo um momento tão delicado. E nós começamos, no artigo 1º, analisando os valores éticos e morais presentes, quando o Estado, em sua função de entidade a serviço da sociedade, assume o compromisso solene de atender o povo em suas principais necessidades. Nós temos, então, como fundamentos, poderes harmônicos entre si, legislativo, executivo e o judiciário. Ainda objetivos fundamentais, como a erradicação da pobreza, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, co, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Igual linha ética e moral segue a nossa Carta Magda, quando se refere às relações internacionais, em que o Brasil rege-se por uma série de princípios, dentre os quais eu destaco, a prevalência dos direitos humanos. Ou seja, o Brasil, como signatário da Carta da ONU, não pode ignorar os atentados aos direitos humanos que se faz em países do nosso conhecimento. Não pode pôr a mão por cima, não pode achar que não é nada demais. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Nós não podemos vender armas, votar na ONU a favor, dar prestígio a países que incentivam o terrorismo. Essa é a linha que a nossa Constituição seguiu do ponto de vista moral entre as nações. A partir do artigo 5º até o artigo 17, a Constituição expressa uma série de direitos individuais e coletivos, sociais e políticos, direitos fundamentais inerentes ao direito natural, como aqueles à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança, e, como direito secundário, à propriedade. E aí, lendo, analisando, procurando entender melhor esses aspectos éticos e morais da Constituição de 88, nós encontramos o ponto focal a partir do artigo, a leitura do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Sem distinção de qualquer natureza, significa que o advogado, o médico, o professor, o político, o ministro, o presidente da república, o vice-presidente, os deputados, os senadores, ninguém é desigual. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí eu começo a me perguntar, na vida prática, por que se distinguem determinadas pessoas das outras pela profissão, pelo prestígio aparente? O ponto focal da nossa Constituição, sem distinção de qualquer natureza. Tenham bem isso em mente. Porque não é da época de vocês, mas eu convivi, cheguei a conviver, com o regime anterior. Cheguei a conviver, como estudante de direito, em seguida, nos meus primeiros passos da advocacia, no regime em que o direito era bem diferente do que nós temos hoje. Havia a ideia de que as pessoas tinham que servir ao Estado. no regime militar, que prevaleceu a partir de 1964, nós tivemos, como exemplo, eu trouxe aqui o ato institucional número 1. Foi o primeiro deles. Imaginem vocês se só a esta, esta, a revolução, coubesse os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercício do poder. Ou seja, somente a eles cabia criar esses instrumentos jurídicos. Mediante investigação sumária, os titulares dessas garantias, de quaisquer das garantias constitucionais, vitalicidade, estabilidade, poderiam ser dispensados ou demitidos mediante atos do comando supremo da revolução. Ou seja, o devido processo legal era constituído pelos atos praticados pelo comando supremo da revolução. Nós não estamos falando de muito tempo atrás, 1964, até a eleição do Tancredo Neves, quando o regime militar veio a cair. E prosseguia esse ato institucional, colocando os servidores municipais às sanções aplicadas pelos governadores de Estado e o controle jurisdicional desses atos, porque havia recurso. A coisa não era tão absurda. Ah, ufa, pelo menos eu posso recorrer. E o recurso era para o presidente da República, o servidor do Estado, do município, aquela pequena prefeitura de interior, lá não sei de onde. Ah, eu posso recorrer para o presidente da República. mas o recurso só era apreciado com relação às formalidades extrínsecas. Se o inquérito foi aberto, se houve a denúncia, o mérito, a convivência, a oportunidade, isso aí era irretorquível. Ninguém podia abordar nem discutir. Por que esse sistema? Esse sistema partia da visão de que o povo não estava preparado para a escolha dos seus gestores. Então, cabia aos governos determinar o que seria bom ou mal para a sociedade, sem necessariamente consultá-la a respeito. E aí, imaginem vocês o meu susto quando estudante do quarto ano de direito, estagiário, colaborador da defensoria pública, em 1969, me deparo com um novo instrumento jurídico, um decreto-lei. Decreto-lei que, hoje, quem for aqui advogado de banco, lida com ele. Decreto-lei 911, alienação fiduciária, carro comprado, financiado pelo banco. E ele iniciava assim. Não era o presidente da república, não era o Congresso Nacional decreta, era os ministros da Marinha da Guerra, que era o atual Exército, ministro da Marinha de Guerra do Exército e da Aeronáutica Militar, usando as atribuições isso e aquilo, decretam. E, naquela época, com a curiosidade natural do jovem estudante, eu imaginei por que esse diploma saiu dessa forma. E, lá adiante, as fofocas palacianas contavam o que tinha acontecido em Brasília. O decreto estava na mesa do presidente, que era o coronel daquele momento, o presidente, o militar do momento, o Costa e Silva, o general Costa e Silva. Estava na mesa dele. E ele teve um AVC. E o vice-presidente era civil. Se assumisse, voltava o país ao regime civil. Então, tinham que esconder da sociedade aquele fato. Como havia censura aos órgãos de comunicação, foi fácil. E aí, os três ministros militares, por um breve período, passaram a assinar os dispositivos. e o interessante, se vocês, obviamente que o decreto-lei hoje, ele já foi alterado e se tirou muito das regras draconianas. Mas, o réu só podia purgar a mora se houvesse pago 40%. Se ele tivesse pago 39% do débito, ele não podia purgar a mora. ele só podia purgar a mora se tivesse 40%. Ah, mas aí eu vou contestar. Eu tenho o direito do contraditório negativo. Ele só podia contestar para dizer duas coisas. Ou que ele já havia pago o débito, ou que ele estava cumprindo o contrato. imaginemos que fosse um homônimo, que ele não fosse o devedor, que por alguma razão foi forjado aquele financiamento. Improcedente a contestação dele, porque o veículo já era apreendido, era um aliminar, entregue às mãos do credor, que podia inclusive vender o veículo livremente. E, aliás, esse dispositivo hoje continua vigente. Então, dentro dessa situação, não me surpreende, nem deve surpreender vocês, a atual Constituição, onde ela veio mais voltada para os interesses do povo. Até porque, até então, vigia a Constituição de 1946, que o regime militar alterou com tantas emendas e tantas emendas, que, em 1967, os doutrinadores se dividiram. Uma parte passou a dizer que tínhamos uma nova Constituição, Constituição de 1967. Se vocês olharem alguns livros de direito constitucional, fala na Constituição em 1967. Outros não falam, continua falando na emenda Constituição de 1946. É claro que a nossa Constituição, ela não veio perfeita, como nada é perfeita. E ela teve seus momentos pitorescos. Aquele bastante divulgado, dos juros tabelados em 12%. Decisão essa que, posteriormente, o Supremo cuidou de afastar. Mas que um amigo meu estava em um seminário em Portugal, na época que ela foi promulgada, e o jurista português aproximou-se dele e disse, escuta, é verdade que a Constituição de vocês agora tabelou os juros em 12% ao ano? Ele disse, é verdade, e nós é que somos os portugueses? Ainda bem que depois o Supremo colocou ordem nisso aí. Mas eu trago para vocês um fato pitoresco um pouco diferente. E também interessante. É que nessa ocasião comentava-se muito, independente da Constituição, que os colégios, as escolas federais, elas poderiam ou viriam a ser municipalizadas. E o Rio de Janeiro tem o Colégio Dom Pedro II, que é uma escola federal de excelente nível, tem esse nome em função de ter sido fundada por Dom Pedro II, o primeiro Colégio Federal do Brasil, e as mães dos alunos, começaram a se preocupar. Puxa vida, ou vão levar para Brasília, ou vão municipalizar, e aí acabou a excelência do colégio. Precisamos conversar com um deputado. Procura-se o deputado que elas conheciam. o deputado recebe aquela comissão de mães de alunos do Colégio Pedro II, assegura que todas são eleitoras fiéis dele, e diz para elas, problema resolvido, eu vou colocar na Constituição, que estava sendo elaborada naquele período, ele era deputado constituinte. Imaginem, outro dia um aluno meu perguntou, disse, professor, por que esse dispositivo tão interessante? E aí saiu o artigo 241 e o 242 da nossa Constituição, que trata da eventual municipalização da escola. E o parágrafo segundo vem de maneira contundente. o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Pronto, resolveu o problema. Colocamos na Constituição uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver. Mas agora nós começamos a entrar num campo mais crítico. o campo ético e moral onde a nossa Constituição mais se destaca a partir do artigo 37 com relação à administração pública, que deverá estar a serviço da sociedade, através de denominados princípios relevantes da administração pública que todos nós conhecemos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os positivistas encontram essa referência no capítulo do artigo 37 que diz a administração pública direta e indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. E aí vem enumerando. selecionei alguma dessas enumerações. Atos de improbidade administrativa acarretarão a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indispensabilidade dos bens, ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei. O sexto diz, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Eu não estou lendo o noticiário da Folha de São Paulo dessa semana, não. Isso está na Constituição Federal. Um exame desses quatro princípios deixa claro que todos terminam por desaguar na moralidade pública. O princípio da legalidade que reveste todo o sistema jurídico do país. O artigo quinto, inciso um da Constituição Federal, elenca a obediência à lei que, nos regimes democráticos, aprovada pelos representantes do povo, garante a ordem, oferta segurança e protege os cidadãos. Determina também que o administrador público deve ser impessoal, pois, estando à disposição da sociedade, não pode privilegiar amigos, interesses pessoais. O mesmo se dá com o princípio da publicidade. Exceção feita à segurança nacional, os atos administrativos, seja quais forem, têm que ser transparentes, não se admitem decisões escusas, resoluções de gaveta, visto que o administrado não pode desconhecer os atos da administração. E o princípio da moralidade administrativa, essencial, que se destaca de forma absoluta, que torna a administração confiável perante a sociedade, que faz do administrador público um ser diferenciado. Já a ética nós encontramos em outros campos da nossa Constituição, influindo princípios maiores do direito brasileiro. Encontra-se, por exemplo, no título IV dos poderes, quando inclui mecanismos para punir o político, o burocrata ou o magistrado aético, até mesmo permitindo que o Congresso julgue o presidente da República ou autorize em crimes comuns o poder judiciário, julgue-o e aos próprios parlamentares. Nós temos no artigo 51 da Constituição, por exemplo, a competência privativa da Câmara dos Deputados para autorizar por dois terços dos seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. O Senado processar e julgar o presidente e o vice nos crimes de responsabilidade, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. é por essa razão que José Afonso da Silva deixa bem claro em sua obra que o ato praticado seja legal, mesmo sendo legal, se ele teve o intuito de favorecer alguém, ele se encontra materialmente comprometido com a moralidade administrativa. Eu acho muito interessante quando o administrador público indagado pela sociedade, representado na maioria das vezes pela imprensa, ele diz todos os atos que nós praticamos foram legais, todos os valores recebidos obedeceram, foram prestados conta. Mas, no entanto, se houve o favorecimento de alguém ao comprometimento com a moralidade administrativa. Continuando, encontramos no campo do direito tributário, aqueles que militam aqui sabem tão bem o quanto importam os artigos 145 a 164, os princípios de respeito de igualdade e respeito à capacidade contributiva do não confisco, é vedado a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, exigiam aumentar tributo sem lei que o estabeleça, ou seja, o princípio da legalidade. Tratamento desigual entre contribuintes, princípio da isonomia em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, o princípio da irretroatividade das leis, ou seja, princípios éticos e moralizadores da legalidade, da isonomia e retroatividade tão caros no campo do direito tributário. Na ordem econômica, temos também a valorização do trabalho, a iniciativa privada, vedando o abuso do direito econômico, procurando dar tratamento preferencial às empresas de pequeno porte, cuidando da utilização racional da terra, não permitindo ao Estado atuar a não ser excepcionalmente na área que é própria do setor privado, reduzindo os monopólios estatais. Ou seja, dispositivos que visam tratar o país mais competitivo e capaz de gerar um estado do bem-estar social para a nossa sociedade. Então, pela leitura do artigo 170 da Constituição, nós vemos que a ordem constitucional brasileira tem todos esses fundamentos e, particularmente, eu destaco ainda a defesa do meio ambiente como uma das mais caras e importantes obrigações morais e éticas por envolver esta e as gerações futuras. Por outro lado, os nossos governantes entenderam que a Constituição era insuficiente. E aí decidiram criar um código de ética para o funcionário público, eventualmente algum aqui presente sabe e conhece. Mas este não foi suficiente. Foi criado um código de ética para os denominados servidores públicos elevados ou elevados funcionários servidores públicos. Presidente da República, vice-presidente da República. Esse código de ética foi criado na época, logo após a saída do Collor, na época do Itamar Franco. Ainda rudimentar. recebeu emendas e foi aperfeiçoado e melhorado pelo Fernando Henrique. Mas ainda era insuficiente. E aí eu peço por favor aos senhores que contenham o riso. Ele foi alterado em 2009 e quem entrar no Google colocando palavras-chave ética, relações públicas, código de ética, comportamento moral, qualquer dessas palavras-chave no Google, vocês vão achar o decreto 1171 de 94, primeiro decreto 6029 de 2007, que foi em 2009 revisto e ampliado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pela chefe da Casa Civil, Dilma Vanna Rousseff. Eu também estou me contendo. Nesse rigoroso diploma, ficou estabelecido que para os ocupantes de cargos públicos de primeira grandeza, é eticamente condenável roubar, furtar, fraudar, prevaricar, aceitar propinas, receber presentes caros, fraudar licitações, favorecer interesses privados ou praticar advocacia administrativa, valer-se do cargo para ajudar amigos, valer-se dos amigos para ajudar-se a si próprios, outras atitudes, enfim, que parece que ninguém sabia, não são de bom tom. e aí, nessa época em que ele foi revisto e publicado, eu lembrei de uma deliciosa história publicada por um jornalista, João Melão Neto, sobre o seguinte título, ética, agora é lei. Pensem só, para que exista ética, é preciso ter uma lei. E ele contou a seguinte história, ele contou a história que em Londres, na década de 40, dois médicos brasileiros, presentes a um congresso internacional da sua profissão, foram a um restaurante almoçar. Acabou o almoço, um deles chamou o garçom e disse, eu queria repetir o bife. E o garçom disse, o senhor desculpe, mas nós estamos em guerra, a carne está racionada e só as normas dizem que só se pode servir um bife para cada cliente. Mas isso é uma bobagem, uma ingenuidade de vocês, disse o médico brasileiro. Eu posso ir a outro restaurante agora, sentar, pedir para almoçar e comer outro bife. Ele disse, realmente, o senhor pode. mas o inglês não fará isso. E aí, vendo essa história, eu fico pensando, como nós temos que aprender com esse garçom inglês? Porque não existe ética ex-ofício, muito menos honradez com o ISO 9000. uma nação, um povo, só pode ser considerado desenvolvido quando todas as pessoas, sem inserção, forem tratadas sem privilégio, conforme disciplina o artigo 5º da Constituição, e aqueles que não respeitarem aplicar-se às sanções civis e penais. Este é o papel do advogado, como formador de opinião, agindo, difundindo e contribuindo para que os princípios éticos e morais sejam seguidos por todos e, principalmente, pelo poder público, como representante das instituições. Não há, gente, outro mecanismo. Qualquer cidadão tem obrigação de denunciar às autoridades os atos que atentem aos princípios da ética e da moral. Somente assim é que nós vamos poder construir uma nação desenvolvida. Somente assim se conquistará uma democracia com justiça social. E, no momento em que nossas prerrogativas e a própria OAB vêm sofrendo pressões, precisamos, como advogados, defender sempre a Constituição, o devido processo legal, o direito à ampla defesa, para que possamos atingir o Estado democrático do direito. Muito obrigado. E agora, então, eu vou fazer a minha apresentação. Aí nós vamos trocar de lugar. Bom, então, senhores, eu vou falar um pouco para os senhores sobre as regras deontológicas de algumas profissões. de início, já digo para os senhores que regras deontológicas são, então, o conjunto de princípios e de condutas ou deveres de uma determinada profissão, de acordo com o código de ética da categoria. Então, cada uma dessas profissões que nós temos em nosso país tem aí as suas regras deontológicas, que é exatamente o que eu vou estar de forma breve, falando aqui para os senhores. Todas essas profissões, então, como eu disse, têm o seu código de ética. Na advocacia, por exemplo, nós temos lá o nosso estatuto da advocacia e, muitas vezes, principalmente o estudante, ele confunde o estatuto com o código de ética e disciplina. O estatuto, ele foi feito pelo legislador federal, é uma lei, ao passo que o SED, que é o nosso código de ética e disciplina, foi feito pela UAB. E nós, evidentemente, advogados, seguimos a risca esse código de ética e disciplina, sob pena de termos problemas. Não só a advocacia, mas todas as profissões, não todas, mas aí a grande maioria das profissões, tem aí o seu estatuto e também o seu código de ética e disciplina. Para exemplificar, o nosso código de ética e disciplina, ele cuida, por exemplo, de ética do advogado, ele cuida de regras deontológicas fundamentais, relações com clientes, sigilo profissional, publicidade, honorários, deveres de urbanidade, que já é uma coisa que não será tratada pelo estatuto. O estatuto, ele é muito mais específico, ele vai cuidar da advocacia, isso vai ter todo um desmembramento, vai cuidar dos direitos do advogado, da inscrição, da sociedade de advogados, da ética do advogado, das infrações e sanções disciplinares e dos fins da instituição e etc. Mas o que é interessante é que os senhores saibam que há o código de ética e a lei, o estatuto grandão feito pelo legislador e o código de ética feito pela própria instituição, no caso, a UAB. Eu achei interessante, nessa parte que me coube falar, abrir um pequeno espaço para fazer um breve apanhado histórico das profissões no Brasil. Então, todos os senhores sabem que, a princípio, nós tivemos aqui no nosso país um período chamado pré-colonial. Nesse período pré-colonial, que se estende por 32 anos, mais ou menos, os portugueses não tiveram interesse nas terras aqui descobertas. Por quê? Porque eles tinham interesse em ir até Calicut, na Índia, buscar, comercializar as famosas especiarias, não é isso? Então, eles passavam pelo continente africano e, nessa linha azul, os senhores verificam que eles iam diretamente para a Índia. Não vinham ali por dentro, que era mais curto o percurso, porque eles tinham alguns problemas ali e eles não poderiam transitar por ali de forma tranquila. Então, eles vinham contornando toda a costa africana. E, por acaso, eles, então, descobrem aqui o Brasil, mas eles não têm interesse e as terras continuaram aqui abandonadas por esse período todo, nessa linha vermelha aí. Então, nesse período de 30 anos, não há se falar em regras deontológicas, claro, porque, inclusive, as terras estavam abandonadas aqui, até que, com o passar do tempo, eles viram a necessidade de colonizar aqui, sob pena de perder as terras. O que ocorre? Eles, então, vêm aqui e começam a colonizar. Todos sabem que o período colonial foi um período bastante extenso, demorou em torno de 292 anos, e a legislação que havia naquela época aqui na colônia era uma legislação baseada principalmente em uma das ordenações que eram as Filipinas. Tínhamos também a Manuelina, a Afonsina, e uma coisa que, pesquisando isso, eu verifiquei, achei bastante interessante, ou seja, o nosso primeiro código civil, que é o código de 1916, ou seja, de ontem, esse código, no artigo 1807, revogou as ordenações. Então, quer dizer, as ordenações estavam vigentes até 1916, muito embora eu não tive notícia, pelo que eu pesquisei, se elas foram eventualmente utilizadas. Creio que não, mas, a rigor, elas estiveram vigentes até o código de 1916, quando foi feito, ele então revogou, você vai lá no artigo 1807, está escrito, revogam-se as ordenações. Quais? Essas aqui me refiram. Outras legislações da colônia, também, que é interessante dizer, eram os privilégios, que eram direitos assegurados aos nobres pelos reis, os forais, leis particulares locais. Também tínhamos as lex romanas, vezigotorum, direito comum dos povos germânicos, leis extravagantes, que versavam sobre direito comercial, seguros. E essas regras deontológicas, de onde elas surgem? Elas existiram, a rigor, na colônia, nesse período aí, que foi um período tão extenso, mas que era uma colônia. Então, eu pergunto, elas existiram? Aí eu já anuncio para os senhores que, nos Estados Unidos, surgem, então, as primeiras regras deontológicas, relacionadas, precisamente, à medicina. Aí eu falo um pouquinho mais a seguir acerca disso. Os magistrados, naquele período lá, apenas complementando esse período extenso, mais relevante, eles vinham aqui para o nosso país, para o Brasil, mas eles vinham defender interesses de Portugal. Então, vinham alguns magistrados para cá, mas com interesse de defender interesses de Portugal, e não aqui do Brasil. Aí nós chegamos, então, ao período imperial, que é aquele período que vai de 1822 a 1889, é um período que demora 67 anos. Nós tivemos a nossa primeira Constituição, que é aquela famosa Constituição de 1824. Surgem, inclusive, as duas primeiras faculdades de direito aqui no Brasil, que é a famosa USP aqui ao lado, e também uma faculdade de Recife em 1827. Portanto, ainda no Império. Todos sabem que com a vinda da família portuguesa para cá, muitas coisas começaram a se desenvolver, e, inclusive, eis aqui um exemplo, ou seja, as duas primeiras faculdades de direito. Porém, senhores, pasmem, mas, pelo que vi, aquelas pessoas que podiam fazer uma faculdade, elas não quiseram estudar nessas faculdades que surgiram aqui no país. Elas continuaram indo para Coimbra, para o Porto, fazer lá as faculdades. Então, aqui, eles não queriam também fazer essa faculdade para advogar. não. Eles tinham o interesse de fazer essa faculdade para depois tentar concursos aqui no Brasil. Por isso, surgem, então, o quê? Uma figura chamada Rábula, que é o mote exatamente dessa minha explanação, e também chamados de provisionados, que são o quê? Aqueles que, não tendo curso de direito, recebem autorização para advogar em juízo em primeira instância, desde que inscrito na ordem dos advogados. Por que houve essa autorização? Pelo que eu falei. Não obstante, tivéssemos essas duas faculdades aqui no Brasil, os caras iam lá para fora, estudavam em Coimbra, e ainda vinham para cá e não advogavam. Eles queriam mais fazer concurso público. Por isso, a necessidade dos famosos Rábulas, que é um termo meio pejorativo, utiliza-se isso quando quer atingir um advogado ou alguém, olha, você é Rábula, e tal, certamente os senhores já ouviram esse tipo de comentário, que é meio pejorativo. Bom, então, quais foram aí esses primeiros Rábulas existentes em nosso país, também chamado de provisionados? Esses caras, eles aprendiam a advogar na prática. Os caras eram bons, inclusive eu trouxe três exemplos aqui, que os senhores vão ver como eles atuavam bem. que é aí o Evaristo de Moraes, que faleceu em 1939, também o Luiz Gama, que faleceu em 1822, e o Cosme de Faria, que faleceu em 1972, ou seja, outro dia, ou seja, bem recente. E o que eles fizeram? Por exemplo, o Rábula, Evaristo, ele foi advogado do dilemã do Cândido Assis, que cometeu homicídio contra o Euclides da Cunha e depois contra o filho do Euclides da Cunha, e este Rábula conseguiu absorver ambos. Foi, inclusive, objeto de uma série na Rede Globo e bem trouxe essa história toda. Então, vejam só, essa pessoa, o Evaristo, não tinha curso de direito, ele simplesmente era um Rábula e teve uma participação muito contundente, entrou para a história e certamente ficará por muito tempo em nossa história como um Rábula muito importante. E o Luiz Gama, também só para ilustrar, ele teve uma atuação, por exemplo, a favor da libertação dos escravos, atuou de forma muito contundente. Temos também o Cosme, que foi advogado da Sérgio Ribeiro da Silva, que eram lá amigos de Lampião, o famoso cangaceiro. Então, eu pincelei algumas atuações desses Rábulas para que os senhores verifiquem que, não obstante essa coisa meio pejorativa, mas foram muito importantes, foram muito contundentes em sua participação como Rábulas. Então, olha, o provisionado, o Rábula, ele surge no Brasil em 1713, ainda no período colonial, autorizado pelas ordenações filipinas e era criticado pelos bachareis, porque, claro, começou a ter um número maior de bachareis em virtude dessas duas faculdades, e, então, não obstante muitos indo para o exterior, a verdade é que eles começaram também a querer advogar e começaram a dizer, pô, mas Rábulas, o que estão tomando aí o meu lugar? Então, eles começaram a ficar ou sentir-se meio desconfortáveis em relação a isso. permanecem esses Rábulas no período republicano até 1963, com a revogação do primeiro estatuto da UAB, que foi, o primeiro foi em 63, o primeiro estatuto, então, da UAB foi a lei 4.215.63 e que teve vigência até 1994. Nós só tivemos dois estatutos, que foi esse de 63 e esse de 1994. Apenas com a criação da UAB, a criação da UAB se deu em 1930, inicia-se no Brasil a regulamentação do profissional da advocacia, com a exigência de formação universitária. Então, vejam que o Rábula, ele atuou durante muito tempo em nosso país. Mas, não obstante essa lei, a verdade é que havia regiões do Brasil onde se fazia necessária a figura do Rábula ou provisionado. Quando surge a lei 8.916 de 1994, esta lei que hoje todos nós devemos segui-la, todos nós da advocacia, é que acabam, realmente, acabam os Rábulas em 1994. porque, não obstante a existência do estatuto anterior, a verdade é que havia uma autorização ainda que tácita no sentido deles atuarem, por quê? Porque o nosso país é muito grande, havia locais onde não existiam advogados e, por isso, vistas grossas para a atuação dos Rábulas. Então, eles continuaram existindo. Apenas com o nosso estatuto atual é que ele some, é que ele inexiste e qualquer atuação de alguém que não tenha a carteira de OAB, evidentemente, estará aí praticando exercício ilegal da profissão. Bom, aí nós chegamos, então, ao período republicano, que é esse período que nós vivemos, que vai de 1889 até hoje. Nós estamos, então, há 126 anos nesse período chamado republicano, que tem, evidentemente, várias divisões e tal. E nós chegamos aí ao período republicano com uma constituição imediatamente feita em 1891. Nós tivemos, então, a segunda constituição do Brasil e a primeira da república. E apenas a tipo de curiosidade, nós tivemos, então, ao todo sete constituições ou, para que entenda que a constituição de 1969 foi uma emenda, aí nós temos, então, aí sete constituições. Então, quando se pergunta, quantas constituições nós tivemos no Brasil? Sete, porque eu entendo que a de 1969 foi uma emenda, ou oito, porque eu entendo que não foi uma emenda, foi uma constituição. Então, nós tivemos muitas constituições aí nesse período nosso republicano. Bom, então, de 1500 a 1930, vejam que, em 1930, houve a criação da OAB. Não havia regras deontológicas de profissão de advogado no Brasil. Período republicano, o primeiro estatuto da OAB, como eu já disse, em 1963, por meio da Lei 4215, e o segundo, esse, que os senhores sei que há bastante estudantes aqui de direito e tal, e que os senhores precisam tanto conhecê-lo para a prova da OAB. Aliás, o estatuto da OAB é bem pequenininho, e vale a pena para quem vai fazer prova de OAB, porque ali cairão 12 questões, e a lei é desse tamanhinho, e é para a vida toda, ao passo que direito civil são muitos livros e são 10 questões. Então, um toque para quem é examinador da OAB, e, então, a Lei 8.906 é para a vida toda, além de serem 12 questões na OAB. Então, vale a pena estudar bastante a Lei 8.906. Rábula e provisionados existiram, de fato, então, até 1994. Bom, quando surgiram as regras deontológicas no mundo? Quando? Em 1847, por meio da AMA, que é a American Medical Association, e perduram até hoje, surgiram nos Estados Unidos, e depois o mundo todo copiou, pelo menos o mundo todo me refiro aqui a essa parte ocidental. O que são regras deontológicas, então? O que são essas regras deontológicas que cada um dos senhores vai ouvir a cada dia no seu atuar como advogado ou como qualquer outra profissão ligada ao direito? Pode ser o conjunto de princípios e regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão, ou seja, cada profissional deve ter a sua deontologia própria para regular o exercício da profissão e de acordo com o código de ética de sua categoria. familiar. Então, isso é exatamente uma descrição próxima do que sejam regras deontológicas. Aí eu trouxe aqui algumas regras deontológicas de algumas profissões. Claro, fazendo então um resumo rápido sobre as regras do advogado, o código de ética e disciplina, ele traz então éticas do advogado, regras deontológicas, relações com o cliente, sigilo profissional, publicidade, honorários profissionais, dever de urbanidade, isso é só, é claro, representa apenas alguns, são vários, e os senhores têm que conhecer isso de forma contundente para não terem problemas com a própria UAB, que ela fiscaliza mesmo. Então, o advogado, a nossa profissão, toda e qualquer profissão, evidentemente, tem que ser ética, mas a nossa profissão, que lidamos com a liberdade do cliente, lidamos com os valores de um cidadão que coloca em nossas mãos ali, às vezes a casa dele, ele só tem aquela. Como podemos pensar num profissional que haja em relação à defesa dele, aos interesses dele, sem ética? Então, sabe, o Estado fica totalmente contra o cidadão, o vizinho, quando ele mata, quando ele furta, quando ele rouba. Nós, os profissionais da advocacia, somos os únicos, às vezes até a mãe dele não quer nem ver a cara do cara. Então, nós, advogados, somos os únicos profissionais que damos esperança de vida para essa situação, afinal, vivemos um Estado de direito. Então, nós temos que sermos profissionais muito éticos, porque nós lidamos com o que há de mais grande de um ser humano, que é a sua liberdade. regras deontológicas fundamentais, relação com o cliente, o sigilo profissional. Vejam que o nosso escritório, os nossos arquivos, não podem ser invadidos pela polícia, pelo Estado, quando não exista uma autorização específica pelo judiciário para que se entre no escritório de advocacia. Quando o juiz determina que se vá ao escritório de advocacia, tem que ir um representante da UAB. Eu já fui várias vezes, inclusive nessas operações atuais da Polícia Federal, onde há a determinação da prisão do advogado, já vou sabendo, e quando chega lá eu tenho que garantir, sob pena de, se não respeitarem o que mandou o juiz naquele mandado de prisão, eu relatar, e ali existia então a nulidade acerca da atuação da polícia. Então, esse sigilo profissional dos arquivos lá, a polícia não pode chegar e começar a pegar tudo que entenda que deva fazê-lo, não, a coisa é como o magistrado determinou. Se é lá um conjunto, o que ocorre muito, aí tem lá o advogado José Pedro, não sei o quê, tem que mexer só nos artigos do José, que foi aquele que o juiz mandou. Se não tem um representante da UAB lá, e tem que ser um cara contundente mesmo e que não ligue para, vai ter que brigar, então a gente vai ter que brigar e pronto. Então você tem que ver se realmente está sendo cumprido o que o juiz determinou. Tem que entrar no escritório do Pedro, então vai ser no escritório do Pedro. Tem que ver arquivo tal, a polícia tem que respeitar. E respeita quando tem um representante da UAB lá e sempre tem, sempre vai ter um representante da UAB. Ultimamente, há um respeito maior, porque a UAB atuou bastante em relação a isso, há algum tempo havia muito desrespeito. Hoje em dia, realmente a coisa está bem tranquila. Então, essas sanções do SED, censura, são todas dessa ordem. As sanções do estatuto são suspensão e exclusão, porque a suspensão e a exclusão é realmente uma atitude bastante drástica por parte da UAB, mas saibam que é muito comum, suspensão, exclusão. Realmente, a UAB, não é à toa, senhores, que nós temos uma instituição com toda essa credibilidade, porque realmente ela atua. Você pode até ouvir algum comentário de advogado, não sei o quê, mas dificilmente você ouve falar mal da instituição. Por quê? Porque é uma instituição que realmente atua, que realmente busca estar aí dentro do que a sociedade espera, que é eticamente atuando e verificando a atuação dos seus inscritos. Então, o TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina da UAB, todos os senhores deveriam se interessar desde já, especialmente quem é estudante. Tudo e qualquer desrespeito efetuado pelo advogado e já pelo estagiário é policiado pela UAB. Nós temos uma estrutura enorme. Não é assim uma salinha lá, vendo o que o advogado está fazendo, chega um processinho. Não. É uma instituição grandona. Se você for aqui no pátio do colégio, vão se deparar com um prédio com uma estrutura enorme, com vários andares, com muitos funcionários, com muitos processos, se bem que percentualmente, em relação ao número de advogados que nós temos em São Paulo, é um número pequeno, mas reflete, deve-se 0 ou 1%, sei lá, de advogados que cometem essas falhas éticas e tal, e que chegam ao TED. Mas nós temos uma infinidade de processos, realmente é muita coisa, porque reflete todo o tamanho da categoria também. Há toda uma legislação para esse trâmite processual, ninguém é processado, evidentemente, sem se respeitar o devido processo legal, todo e qualquer advogado que seja processado, é nomeado para ele um advogado ativo ou ad hoc, caso ele não constitua um profissional da sua confiança. não cabe ao judiciário julgar causas éticas também, ou seja, quem julga o nosso, quem julga o advogado é a UAB, não é o juiz, quem julga é a UAB. Agora, a UAB não tem o poder de chegar no advogado e dizer, olha, você se apropriou do dinheiro que você retirou do cliente e não repassou, devolva. Não, a UAB não tem poderes para isso. Quem vai fazer isso é o judiciário. A UAB tem o poder punitivo, a UAB vai suspendê-lo, vai expulsá-lo, enfim, isso ela, quem faz é a UAB e não o judiciário. Então, quais são as infrações éticas mais comuns por parte do advogado? Um monte, são várias possibilidades. Eu trouxe apenas algumas para ilustrar. Por exemplo, exercer a profissão quando impedido. Então, hoje em dia, quando o advogado vai a uma audiência, o juiz, em geral, ele tem acesso. Então, a primeira coisa que um funcionário faz, então, direto, os caras são presos, os caras são presos lá, porque ele está suspenso, aí aparece na internet, ele vai lá, mostra a carteira, vou fazer a audiência. Não pode, ele está impedido. Então, é como se ele fosse, como se ele não fosse advogado, até que ele resolva a situação dele. Então, não pode fazer a audiência. Manter sociedade de advogado fora das normas da UAB, tem normas, tem que respeitar, quer montar uma sociedade de advogados, tem que seguir os trâmites legais estabelecidos pela UAB. não, pelo legislador federal que fez a lei, 8.916. Valer-se de agenciador de causas, aqueles famosos paqueiros que a gente vê por aí. Não pode, o advogado não pode ficar angariando causas, não pode, a advocacia é proibida fazer isso. Captar causas para o jornal, fazer anúncio, não pode, o advogado tem que ter cuidado em relação a isso. violar sigilo profissional de forma nenhuma. Tanto é que quando o advogado é chamado para fazer, para dar depoimento como testemunha e tal, ele vai, sob pena do juiz, mandar buscá-lo sob vara. Então, para evitar isso, vai, quando chegar lá, fala, olha, não posso depor, ponto. Se achar que o juiz vai constrangê-lo, pede para que a UAB faça o acompanhamento desse advogado por meio das prerrogativas, que é outro departamento muito atuante aqui na UAB. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente, isso não pode. Abandonar a causa sem motivo justo, não pode abandonar porque o cliente, que é a parte frágil, vai se prejudicar. Então, você não pode simplesmente colocar o seu cliente em uma situação de fragilidade, para que ele seja, para que ele tenha perdas, sei lá, econômicas, mentais, ou qualquer coisa do tipo. Deixar de cumprir prazos estabelecidos pela UAB. A UAB manda para os senhores uma intimação, deem atenção. Eu tenho, como eu sou do TED, eu tenho visto que, às vezes, o advogado fala, ah, é a UAB, o prazo é quinta, aí não vou deixar para a sexta. dançou, não pode. Os prazos da UAB são todos 15 dias. Deem atenção, pessoal, porque nós só temos esta instituição com toda essa credibilidade, porque ela não passa a mão na cabeça de advogado, não. Errou, vai para o tribunal de ética. E garanto que cada um dos senhores comprovam o que eu estou falando. É só acompanhar como funciona o nosso tribunal de ética. Não passa uma mão na cabeça de advogado, não. Tem que realmente respeitar todo o nosso estatuto, os prazos e dar atenção às intimações da UAB. recusar-se a prestar contas ao cliente. É sempre bom que se faça contrato com o cliente, estabelecendo quando e como os senhores farão prestação de contas. Reter abusivamente autos recebidos com vista. É comum, vou muito a escritório de advocacia fazer busca de autos, aí você vai lá com a polícia, aí bate na porta, ó, viemos buscar os autos. Advogado tem que se portar de uma forma a ser exemplar na sociedade, não é mesmo? Advogado tem que ter esse comportamento, nós somos exemplo para a sociedade, não pode simplesmente pegar um processo e deixar lá. Primeiro que a UAB vai lá e vai processar o cara, então tem que ter cuidado com isso. Tornar-se, por exemplo, moralmente inidôneo, as senhoras falam, mas o que é isso? Por exemplo, alcoolismo, antes de ser considerado como uma doença, era um motivo para que o advogado fosse considerado moralmente inidôneo e, por isso, então, responder a uma infração ética do nosso estatuto. Hoje isso não ocorre porque é considerado doença e tal, então já não é mais o caso. Então, já me avizinhando aí do final da minha exposição, eu torço, por exemplo, o exemplo da medicina, que tem, sim, o seu código de ética médica, responsabilidade profissional, relação com os pacientes e seus familiares, doação e transplante de órgãos e tecidos, o que eu estou falando? Eu estou falando que há regras deontológicas relacionadas a este profissional e que ele tem que observar. Claro que eu não trouxe minúcias aqui, porque é bastante extenso, mas apenas alguns títulos do que o código de ética e disciplina da nossa medicina em nosso país trata relação entre médico e paciente, remuneração profissional, segredo médico, atestado e boletim médico, perícias, publicidade e trabalhos científicos. O médico também é uma profissão que tem que estar sempre muito ligado ao seu código de ética e disciplina porque ele também mexe com o que há de mais importante do ser humano que é a sua vida, a sua saúde, a sua integridade física, mental. Então é tão importante quanto a liberdade que é o que nós cuidamos dos nossos clientes. Aí vem a lei, aí sim, essa lei é feita por Brasília, ou seja, é uma lei federal que dispõe sobre o Conselho de Medicina e dá regras gerais como, por exemplo, artigo 22, as penas disciplinares aplicadas pelo Código, pelo Conselho Regional aos seus membros são as seguintes, advertência, censura, censura pública, suspensão ao exercício profissional e cassação do exercício profissional que é realmente a mais grave das penalidades que pode o médico sofrer. E apenas como informação, tudo isso vai chegar aonde aqui em São Paulo, por exemplo, no Conselho Regional de Medicina que fica ali na Consolação. Aí eu peguei também um exemplo dos engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos aqui do Brasil e o código de ética deles diz o seguinte, que as penas de advertência reservada e censura pública são aplicáveis aos profissionais que deixarem de cumprir disposições do código de ética deles. aí também tem a lei federal relacionada a eles, feita pelo Congresso e não pela instituição. A instituição apenas faz o sede deles. Aí vem a lei e diz das penalidades, diz que as penalidades serão advertência, censura, multa, suspensão ou cancelamento definitivo do registro. Vejam que esses exemplos trazem para os senhores a certeza de que é meio parecido, são meio parecidas essas penalidades e a forma como tudo funciona em relação também à advocacia. Aí trouxe o Cremesp, que fica ali na Faria Lima, e que é lá onde são resolvidas e tratadas essas questões desses profissionais. E por último, o último slide, eu trago então o seguinte, cada profissional deve ter a sua deontologia própria para regular o exercício da profissão e de acordo com o código de ética de sua categoria. É lógico que para que os senhores se aprofundem nesse tema tão importante para cada um de nós, faça necessário os senhores fazerem aí, quiçara, uma pesquisa acerca de outras profissões ligadas a tudo isso, mas eu espero que tenha pelo menos trazido aí esse despertar de que a exemplo da nossa advocacia, outras profissões também se pautam exatamente nesses modelos, nesses termos que eu trouxe para os senhores. Então, eu agradeço pela atenção dos senhores, muito obrigado. Então, dando continuidade, nós vamos então agora ter o nosso querido Douglas falando sobre a parte dele, que é exatamente as relações de trabalho ligadas ao tema. Doutor. Então, tentarei aqui falar um pouco para vocês da ética e a moral nas relações de trabalho, que está presente aí na vida, se não de todos aqui, mas da maioria que estão enganjados ou já tiveram ou terão várias relações ou algumas relações de trabalho. Antes disso, eu quero registrar o meu agradecimento aqui ao nosso presidente desta casa. Como membro desta casa, me sinto orgulhoso há alguns anos e sei do trabalho sério, sei da seriedade que é levada à nossa profissão. É certo que alguns não levam tão a sério isso, e que a OAB repudia, como bem falado pelo nosso palestrante, o doutor Valdemir Lucena. Registro o meu agradecimento também à presença dos colegas advogados, que buscam interessar e agregar um pouco de conhecimento, e estar passando isso depois a alunos, a familiares e a toda a sociedade, que antes de mais nada o direito atende, deve atender a sua função social, que é justamente socializar as informações como é feito inclusive por esta casa, a OAB. Também quero agradecer aqui a presença ou a presença de outros profissionais, tem colegas, alunos, tem não só bachareis em direito, acadêmicos em direito, mas também de outras profissões, administradores e futuros contadores, contadores, gestores fiscais, gestores hospitalares e algumas das pessoas aqui, membros do Ministério Público. Então quero agradecer a presença de todos e por último a do doutor Humberto Luiz Borges Durso, que é o presidente de diretor aqui de Cultura e Eventos da OAB SP por esse espaço e por promover de uma forma a socializar essa informação e transmitir conhecimento a toda a classe e a toda a sociedade. Falando agora um pouco da ética e moral nas relações de trabalho, como eu disse, está presente em todas as profissões, a todos aqueles que há essa relação de trabalho. Primeiramente, a origem dessa palavra trabalho, que é interessante e que vem do tripalium, vem do latim, que é formado por três paus. Então, na realidade, esse era um instrumento de tortura para aqueles pobres que não conseguiriam pagar seus impostos, não conseguiriam trabalhar, eram escravos, mas não remunerados e o trabalho em si é tão antigo como o próprio homem. Então nós vemos a figura, de fato, esse três paus, parece uma cruz, mas ela tem uma haste um pouco inclinada, onde a pessoa era torturada e ficava ali por longas horas por conta de não ter dinheiro para pagar os impostos. A evolução na sociedade, aí sim, esse trabalho com mais uma etimologia mais moderna, em sentido genérico, que atribuímos, que é a aplicação das forças, tanto a braçal, manual, a mão de obra, que a gente fala braçal, e faculdades humanas, que é típica da maioria das profissões, e da advocacia também, que é o trabalho intelectual, desenvolvendo talentos, habilidades, para alcançar um determinado fim. E por que as pessoas trabalham? Por que o objetivo? Qual o objetivo? Por que nós trabalhamos? Então, tem várias respostas em relação a isso, mas eu garanto aos senhores que é óbvio, o primeiro que vem na cabeça é eu vou ganhar, eu tenho uma ambição para conquistar, para almejar, alcançar um objetivo, eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro, porque é o mercado no mundo capitalista, antigamente era o escambo, a troca, hoje é o dinheiro. E aí nós temos várias, de acordo com algumas pesquisas, mas também outras além do dinheiro, ou aquelas que são em decorrência do mesmo. Então, o primeiro que eu elenquei, relacionamento interpessoal. Esse relacionamento é justamente o convívio com as outras pessoas, é se colocar dentro de uma, se estar dentro de uma sociedade. Por exemplo, a questão da cota de pessoas com deficiência, atrás desta inclusão ou de uma certa obrigação decorrente da norma previdenciária, existe a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, para que ela viva em sociedade que, uns anos atrás, era tratado como minus válido, uma pessoa inválida. Atualmente, até, é difícil conseguir um benefício previdenciário ou aposentadoria por invalidez, por incapacidade. Até porque essa incapacidade, muitas vezes, ela pode ser suprida por uma qualificação, isso tem parte dos sindicatos, as empresas, e algumas, em algumas vezes, o Sistema S, o SESC, o SESC, o SENAI, tem algumas parcerias para qualificar essas pessoas tão desprezadas para incluí-la antes de mais nada na sociedade. Então, o relacionamento interpessoal que a gente convive com as outras pessoas. Manter um sentimento de vinculação, essa segurança que dá estou trabalhando, já era até estou trabalhando, já era uma sensação de segurança, principalmente aquele que também trabalha ou com carteira assinada, ou aquele que levanta cedo, é um associado, aquele que está lá, realiza um trabalho autônomo, ou ele é estagiário, tem um contrato de estágio, ou ele é aprendiz, tem um contrato de aprendizagem, isso independente da relação de trabalho, traz uma segurança porque ele tem uma remuneração onde ele pode pagar as contas, que isso é um sistema e é uma rotina e é algo até que eu falo que pode cair num círculo vicioso como a maioria das pessoas acabam acontecendo, e isso pode gerar traumas, que nós vamos ver adiante. Evitar o tédio, perseguir um objetivo na vida, alguns querem, eu quero chegar a ser um juiz, um juiz de direito. Então, qual o objetivo? Eu tenho que trabalhar, cursar uma faculdade de direito, tenho que ser bacharel em direito, eu tenho que ter uma prática hoje pedida para o exercício, solicitada pelo exercício, para o exercício da advocacia, comprovar um tempo de prática, e com isso é meu objetivo, eu preciso trabalhar para custear tudo isso. realização de sonhos familiares, dar uma universidade, uma educação para os filhos, uma escola, uma boa educação, carro, viagens, etc. Para a própria sobrevivência, que esse é o, eu digo que é o mais triste, você trabalhar apenas com essa perspectiva de sobreviver e pagar as contas, é uma situação um pouco assim, eu já parei para pensar sobre isso, é muito a pessoa que fica num círculo vicioso, numa relação de trabalho, achando que só tem aquela empresa para trabalhar, por exemplo, e eu vou dar algo mais adiante, que trauma que pode trazer tudo isso, a pessoa não está preparada para arriscar que isso torne o quê? Apenas o instinto de sobreviver o trabalho, porque ela está totalmente descontente com o que faz. Imposição social. Se eu chegar em casa e falar não estou trabalhando, ou foi dispensado, que é também um trauma de muita gente, olha, épocas de crise, eu vou ser dispensado, ou a empresa está cortando muito, é aquele medo, aquela dúvida, aquele receio, vem tudo para uma questão de imposição social, lógico, tem a necessidade, mas essa necessidade, mas eu repito, é criada por um círculo vicioso que a própria pessoa faz. Tem uma frase que eu gosto muito, que é você, o seu principal inimigo não é o seu patrão, não é o governo, não é o presidente, não é o seu maior inimigo. o seu maior inimigo é você mesmo, está dentro de você mesmo, são os seus medos, os seus receios, a sua, eu falo, a dúvida, a dúvida é um dos maiores inimigos. Mas chegar em casa e falar, não estou trabalhando, ou chegar para um colega, uma roda de amigos, você está trabalhando? Não, eu não trabalho. É tido como o quê? Um vagabundo. É uma imposição social. Bom, agora, dentro de um regime político no Brasil, que vigora o Estado democrático de direito de todos, um país de todos, para todos, esse sistema de igualdade e liberdade tem como os principais fundamentos a cidadania, que é o exercer o direito e a dignidade da pessoa humana e os valores sociais, tanto da livre iniciativa, o empresário quer trabalhar, então qualquer um pode, está lá no artigo 170 da Constituição Federal, a ordem econômica, está no artigo 1º da Constituição Federal, a livre iniciativa, e em outros, no artigo 7º, também vai falar dos direitos sociais e do trabalho, mas, enfim, que todos giram em torno do artigo 1º, inciso 3, que é a dignidade da pessoa humana, então trabalhar é um sentimento de dignidade. E, certamente, o trabalho é um direito social e que dignifica o homem, até porque um eremita que vive sozinho não tem essa relação, não tem um trabalho, pode até trabalhar, mas não existe essa remuneração, esse ciclo, essa convivência com as pessoas, que é uma exceção à regra. Bom, nas relações de trabalho, especificamente falando, exercemos o direito ao trabalho adquirindo e construindo, empregando valores. Então, quando eu chego uma empresa para trabalhar, eu estou trazendo a minha carga da minha educação, da minha base familiar, do meu convívio com amigos de infância, enfim, de toda uma criação, quando eu chego lá, eu tenho alguns valores e esses valores, bem ou mal, eu passo a expô-los lá na empresa ou naquela organização entre colegas de trabalho. Certamente, esses valores podem gerar alguns conflitos, da mesma forma que eu posso chegar em empresas, escritórios, sociedades, enfim, para trabalhar, e esses também, esses valores, os valores da própria empresa e organização podem ser que se conflitam de uma forma tão acirrada com os meus que isso vai me causar, ou vai causar nesta relação pacto-laboral um trauma muito grande. E, às vezes, a pessoa fica ali sofrendo com essa situação, trabalhando de uma forma infeliz, ainda que se ganhe muito dinheiro, por isso que eu nem coloquei ali o dinheiro, eu pus só uma cifra, porque o dinheiro é importante, mas trabalhar feliz é muito mais. Valores, uma definição, são um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização, que indicam de forma como uma pessoa ou organização se comporta e interagem com outros indivíduos e com o próprio meio ambiente, o ambiente que está ali. Que, aliás, o meio ambiente, que está no artigo 225 da Constituição Federal, nele inclui o meio ambiente do trabalho. E o meio ambiente de trabalho é muito importante para o crescimento tanto da sociedade, para as presentes e futuras gerações, como está no artigo 225 da Constituição Federal, como também para a ordem econômica nos termos do artigo 170 da Constituição Federal. Valores morais e éticos. a palavra valor pode significar merecimento, talento, reputação, coragem e valentia. Mas podemos, que são atributos da própria pessoa, que elas nascem ou elas já têm dentro da sua criação, desenvolvem certas virtudes que eu falo, que são esses valores. E podemos afirmar que os valores humanos constituem valores morais e que afetam a conduta das pessoas. Por isso, eles podem ser considerados valores sociais e éticos, como conjunto de regras estabelecidas para uma convivência saudável dentro de uma sociedade e tempo, que é um destaque nas relações sociais do trabalho. Por que tempo? E por que, de acordo com o caso da sociedade? Porque é imutável, ou, na realidade, é imutável. E não necessariamente os valores aqui no Brasil são iguais aos valores na França ou no resto do mundo e vão mais além. Em São Paulo, não necessariamente os valores sejam iguais com algum estado do sul ou do norte ou do nordeste. Então, tem valores que são regionalizados. E esses valores também podem, ao longo do tempo, mudarem. E aí vem a questão da moral, o que é moral, o que é a ética. Na realidade, a ética é uma reflexão da moral. Ela reúne um conhecimento científico, ela estuda os valores morais, mas isso é de acordo com determinada sociedade e determinado tempo. Ou seja, tem coisas que antes eram feitas, realizadas, até dentro do ambiente de trabalho, eu vou citar alguns exemplos, e determinadas organizações passaram a não ser permitidas ou passaram a ser permitidas. valores morais, norteiam as ações e os julgamentos dentro da pessoa, física ou jurídica, sobre o que é certo ou errado, o bom e o mal, não necessariamente o que é o bom e o mal para mim, seja para o meu colega de trabalho ou para o meu chefe ou para aquela organização. Então, é besteira falarmos que, olha, não fazemos julgamentos, olha, não julgue. Não, nós fazemos julgamentos diariamente, desde quando acordamos, se não em pensamentos. Pensamentos é a todo momento. Então, nós julgamos aquela pessoa, a aparência daquela empresa ou o local onde eu moro, o vizinho e até o colega de trabalho. Eu digo muito que isso, às vezes, é até uma questão de valores hipócritas vindos da própria sociedade. Então, porque o advogado tem um carro do ano, então ele é um bom advogado. Ou porque meu chefe ele vem com a melhor gravata, o melhor terno, porque ele ganha muito dinheiro ou ele é um excelente gestor. Não necessariamente, não necessariamente. É claro que não é por essa aparência, mas muitas pessoas julgam por essa aparência. Então, é besteira dizer que nós não fazemos julgamentos. e muitas pessoas fazem julgamentos e a própria sociedade acaba sendo, tendo um pensamento que for ver ao fundo, no fundo, no fundo, a realidade podem ser deturpados. Não significam que sejam reais. Valores éticos ligados ao comportamento das organizações empresariais e de seus colaboradores, que é, de fato, a reflexão sobre a própria moral. Bom, esses valores morais e éticos, eles podem variar, então, dentro de uma sociedade, mutáveis, como já asseverado. Eles são construídos pelas pessoas, então, dentro de uma própria empresa, um escritório, eles podem ser construídos dentro daquela equipe. Podem existir regras a serem respeitadas, observadas, não necessariamente escritas, mas algumas condutas. Por exemplo, uma coisa simples de dar um bom dia para muitos, e aí alguns vão pensar que já passei por isso, ou passo por isso. O fato de, às vezes, não receber um bom dia, isso pode ser que me agrida tanto que eu falo, a pessoa é sem educação, passou por mim, não falou nem bom dia. Por outro lado, mas o cara fala bom dia todo dia. Ele passa de manhã, oito horas, está ali, bom dia. Aí depois vai tomar um café, bom dia. Depois, bom dia. Então, espera aí, o cara está querendo se mostrar. Então, é muito relativa essa questão de você, de valores, mas se há dentro daquela organização uma cultura e todo mundo falar bom dia, vamos falar bom dia. Isso pode estar de acordo com o meu princípio, eu vou ficar feliz. Bom dia, temos que abraço, beijo, etc. Bom dia, é muito bonito isso. Sofre influências internas e externas. Certamente uma organização, por exemplo, com uma relação com o terceiro, ou uma relação uma relação até de com outras pessoas, ou ele vai dentro de uma organização. Por exemplo, aqui, empresas que vendem, vendem produtos, elas não fabricam. Então, elas têm uma relação com o fabricante. Então, na realidade, eles sofrem, podem sofrer algumas influências. Por exemplo, o fabricante promete mundos de fundos se você comprar determinado X daquele produto. E aí, entra uma questão se é ético, não é ético, se é moral, se isso fere a moral. Aí nós temos que ver da própria pessoa e da própria organização. Existem regras, as regras são claras, são respeitadas, e vamos adiante. Ou seja, estão no próprio DNA de uma empresa ou de uma organização. Então, antes de mais nada, para você saber, olha, espera aí, será que eu não vou ter um conflito e acabar num círculo vicioso dentro de uma empresa trabalhando de uma forma infeliz? Se o DNA daquele local é um DNA que não é compatível com o meu DNA? A pergunta se faz. Nem sempre a gente consegue, antes de ingressar no mercado de trabalho, ter essa experiência, nem sempre a gente consegue fazer esse julgamento ou ter propriedade para fazer essa escolha. Até com o próprio cliente. inclusive é previsto no próprio Código de Ética, no Estatuto da OAB, que o advogado pode, inclusive, recusar causas que ele mesmo não acredita ou que não sejam viáveis. Não é por causa do dinheiro ou por causa do cliente que eu devo atender, existe o dever da profissão, de você ajudar, orientar, mas que eu deva patrocinar esta causa se fere um princípio do próprio advogado. Você não acredita? E aí eu trouxe um caso prático do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da segunda região de São Paulo, e acompanhe aí que eu vou fazer a leitura que é bastante inusitado. No caso em tela, é um trecho de um acórdão. No caso em tela, ficou comprovado, através do depoimento das testemunhas, do próprio preposto da RÉ, que é a empresa, o representante da empresa, que havia revista íntima. As empregadas eram obrigadas a utilizar absorvente fornecido pela RÉ. E quando necessitavam efetuar a troca dos mesmos, eram acompanhadas ao banheiro pela senhora X, e que visualizava a troca. A RÉ também fornecia sutiã para as funcionárias, para que essas evitassem utilizar sutiã com metal. E vou além. E ainda a testemunha XX informou ao juiz que quando o detector de metais apitava, a empregada era obrigada a tirar a peça de roupa, inclusive calcinha, sutiã, chacoalhar o cabelo e dar pulos. Folhas 8.8. É certo que tais condutas ferem a dignidade humana, causando constrangimentos, humilhações, se pudendo até mesmo causar perturbação íntima e emocional, estando correta a decisão de primeiro grau. e tem a fonte e só esclarecendo que é uma empresa que comercializa pedras preciosas, então mexe com metais. E aí nós vamos, e nós estamos aqui em 2015, é uma decisão de 2014. Então, muito me espanta que no nosso século ainda existam empresas que trabalham e atuam dessa forma. Será que isso é ético, não é ético? Será que fere a moral, não fere a moral? O que deve prevalecer? A empresa, para adotar esse método, ela pode ter uma justificativa, ela pode até ter na sua norma interna algo que o empregado concorda ser revistado. Por quê? Porque ela tem um índice de furto muito grande. E um prejuízo que inviabiliza o negócio se ela não coibir, de certa forma, esse furto. por outro lado, eu posso falar, não, mas a empresa tem que respeitar o que diz a Constituição Federal, a intimidade, a vida privada, mas espera aí, ela tem que respeitar, mas então ela vai fechar, mas aí ela pode criar uma regra, e aí nós entramos em um dilema. E esse dilema, ele não é totalmente pacífico, podemos achar um absurdo, violou a intimidade do empregado. Ah, mas era do conhecimento dele, não era, ele está submetido a isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que na própria decisão judicial houve uma divisão, não em primeira instância, porque é um juiz monocrático, mas em segunda instância, uma divisão, não na aplicação da condenação por danos morais, que no caso houve, foi mantido, mas pelo valor do dano, o valor, quanto vale esta revista, esta empregada nessa relação de trabalho? E existe um voto que foi para manter a decisão judicial, que foi de 30 mil reais, e existe um voto de 10 mil reais. Então, os valores também são divididos entre o próprio poder judiciário, então houve um voto divergente em relação a quanto custa essa violação, que de fato é uma violação, a intimidade do empregado, ainda que ele concorde, isso aí fere a Constituição Federal, ainda que isso exista uma norma, essa norma é abusiva, uma norma da empresa, um código de ética que já vamos falar. Então, cabe aqui uma reflexão nesse exemplo inusitado. E aí tem o número do acordo, da decisão, quem quiser estudar um pouco mais sobre o tema, mas existe uma discussão. Agora, cabe, como indústrias farmacêuticas, como indústrias aeroviárias, que fazem, inclusive, o teste polígrafo, isso gera uma grande discussão, algumas escusas justificativas e que acabam, o próprio Ministério Público do Trabalho acaba atuando para que haja uma alternativa. Por exemplo, na indústria de medicamentos, colocaram armários para que os empregados se trocassem, colocassem um avental sem bolso nenhum, nada transparente, mas que evitassem a revista íntima por conta desse furto de medicamentos, de drogas, de pílulas. porque é muito pequeno. Então, há uma intervenção, muitas vezes, do Ministério Público do Trabalho e busca-se uma alternativa, se faça um termo de justamento de conduta com a empresa, enfim, e busca solucionar algo que fique bom para as duas partes. Código de ética ou código de conduta moral. Nas organizações, existe, então, uma solução, é ter um código de ética, ela deixar uma norma clara, ou fala um código de conduta moral, que auxilia nas decisões que envolvam conflitos éticos e morais. É um conjunto de normas formais e de padrões baseados em valores éticos e morais em crenças sobre o certo, que é isso e sobre o errado, que fala a cultura organizacional daquele escritório, ou qual que é a missão, valores daquela instituição, daquela organização. Só que, se não houver uma governança e um exemplo da própria alta cúpula, jamais isso será aplicado de uma forma efetiva. Então, de certa forma, eu posso ter ação que vem através de um código de ética, fiscalização, etc. Que tem a questão da denúncia, o canal de denúncia, muito importante, porque como que eu vou efetivar aquela norma, como que eu vou descobrir, como que eu vou apurar. Eu preciso ter um canal de denúncia de preferência anônimo, o que também pode gerar algumas denúncias vazias ou sem qualquer propriedade, às vezes só para prejudicar o colega, que pasme, isso existe. Só abro um parênteses aqui, certo dia, eu tenho uma história de uma trabalhadora que ela, no próprio ambiente de trabalho, as colegas, eles levavam uma armita e tinham uma geladeira, a empresa punha um refeitório, e ela relatou que trocavam, roubavam a marmita, a mistura da marmita. Então, isso é, ainda existe uma situação, e que para aquela pessoa que pega, pode ser que seja uma coisa, poxa, aquela melhor que a minha, quem sabe ela pode comer, eu não tenho a mistura, e vai lá e pega a mistura da outra. Então, é uma situação hilária, mas é deprimente, porque vai de encontro com o que nós estamos falando aqui, e vai, e corrobora com o tão relevante tema que é a ética na profissão, a moral na profissão. Mas, que ainda existem. Exemplos de condutas, que geralmente estão no código de ética ou não estão, que aí vai variar de acordo com a empresa. Por exemplo, o e-mail particular, eu posso abrir o e-mail particular ou não? Tem empresas que deixam, tem empresas que proíbem. Relacionamento afetivo. Há empresas que permitem, outras que proíbem, você ter um relacionamento afetivo com um colega de trabalho. Ah, mas eu trabalho 12, 13, 14 horas por dia, eu só tenho tempo para olhar para o colega do lado, ou para o colega do lado. Às vezes você vive, como dizem, ah, qual é o seu primeiro lar? Qual que é o seu primeiro lar? Ah, alguns vão falar assim, ah, minha casa, minha mãe, meu pai, ou minha esposa, meus filhos. Mas, espera aí, quanto tempo você passa nesse seu primeiro lar para ele ser considerado primeiro lar? E quanto tempo você passa trabalhando? Desde o etínery, do tempo de locomoção. Então, se você somar tudo isso, trabalhamos aqui no Brasil, em média, um trabalho, vai que trabalhe seis, oito horas diárias, pelo menos ele tem aí, no mínimo, uma hora, duas horas para ir, duas horas para voltar. isso se não, ele está estudando, alguns aqui estão cursando a universidade, então, você passa aí, tem alunos que chegam para mim e falam, olha, eu durmo cinco horas por dia. E, minha casa, minha família, só se reúne em final de semana, e quando dá, quando não trabalho de sábado. Levar uma caneta ou um material de uso profissional para casa? Tem empresas que permitem, está aqui, leva uma canetinha aqui, escritório de advocacia tal, ou empresa tal, está bom. Tem outras que não, espera aí, isso aqui é para uso profissional, mas a regra tem que estar clara. Receber brindes ou convites de fornecedores e clientes. Vamos almoçar fora, como exemplo lá do vendedor que eu disse lá, daquela empresa que comercializa. Tem empresas que permitem, outras não, tem umas que falam, olha, mas até determinado X você pode receber. Para mim, besteira, ou deixa ou não deixa. Ou é ou não é. Mas a regra tem que ser seguida também pela autodiretoria, que adianta, aí você passa lá, é proibido, mas você está vendo lá um cargo, o seu chefe, o seu superior, não observando o código de ética. Então, qual é o DNA da empresa? Temos dois DNAs na empresa? Isso pode ser bem questionado. Vale transporte, esse também é bem polêmico nas relações de trabalho. Ah, eu vou de carro trabalhar, vou pegar o vale transporte, e vendo para compensar e põe no meu carro combustível. Pô, a empresa não paga combustível, vai dar o vale transporte. Isso, aqueles, quem não milita na área trabalhista, saibam os senhores que a Justiça do Trabalho entende isso como até passível de uma penalidade prevista no artigo 482 da nossa septuagenária primeira CLT, 71 anos CLT este ano. Está previsto como justa causa. Pode ser, inclusive, levado como justa causa, porque você está, de certa forma, fraudando a empresa, lesando o empregador. Por outro lado, tem empresas que permitem. Não tem problema vender. Vai, pega, pode vender. Hoje, com o bilhete único, está um pouco mais difícil. Atestado médico com CID, que é o Código Internacional da Doença. Tem empresas hoje que exigem que o empregado, olha, você trouxe um atestado médico, onde está o CID? E aí entra na questão que o professor Valdeir está falando aqui. Tem o Código de Ética Médica, que é o sigilo. Ele tem que observar se o empregado, se aquele paciente, ele não quer que seja divulgado a doença que ele tem, existe a questão de ele falar para o médico. Inclusive, hoje, alguns atestados têm lá. Autorizo a divulgação do CID, que é a doença que aquela pessoa tem. Tem empresas que hoje obrigam o empregado. E aí seria certo, seria certo, se o empregado não quiser. E aí, ela também tem sua justificativa. Então, os advogados de empresas também sabem da questão do fator previdenciário ocidentário, e isso aumenta, pode aumentar o RAT da empresa, que é o imposto pago em relação ao seguro de terceiros e biriri-bororó, se ele não tiver um controle de absenteísmo e desses afastamentos, de faltas ainda correntes de doenças dentro do seu ambiente de trabalho. Então, de repente, a empresa pode até exigir, elas exigem com essa justificativa. E aí, para falar o que é certo ou errado, tem posições para todo tipo, o direito, por isso que o direito é algo gostoso de você discutir, porque, de fato, tem algumas teses ou teorias ou pontos que você vai defender ou não. Certamente, todos têm que observar a ética e os valores, os valores, e principalmente da nossa Carta Maior à Constituição Federal, que é a lei maior que rege o nosso país. Mas, uma solução que está prevista no Código de Ética Médica, ou que médicos já passam a respeitar, se é uma solicitação do médico da empresa, esse médico não quebra o sigilo se ele fornecer direto para o médico da empresa. Pelo menos, isso foi dito por médicos que, de fato, atuam na medicina do trabalho e acabam por fornecer atender um pedido de um outro médico. Eu não posso, de repente, passar para uma pessoa com RH da empresa. Então, isso, de certa forma, teria uma justificativa a eu exigir. chamar colegas por apelido. Então, o assédio, o famoso bullying, ter apelidos, tem empresas que têm, isso é prática, é um costume. Tem empresas que não, elas fiscalizam, impunem, você tem que até estar nas suas normas. Olha, não pode ter nenhum tipo de apelido, tem que se chamar pelo nome, enfim, tem que se respeitar o colega pelo nome que ele está ali, o nome que ele é, a pessoa que ele é, e nada de apelido, inclusive quem tiver qualquer conduta que possa ensejar um assédio, que também é um valor moral, que também é subjetivo para cada um. Eu posso, de repente, chamar um colega de porco, que é palmeirense, não que eu seja palmeirense, mas que eu seja porco, e ele fala, que porco, porco, eu não sou porco, isso ofenda ele. É, por outro lado, aquele que torce para o time palmeiro, eu sou porco. e ele fala, não, mas porco, porco, então, ele pode, para ele é uma coisa normal. Então, isso é muito subjetivo. Mais uma vez, a regra tem que estar clara em relação àquilo, e se eu tiver um código de ética, é algo que, e esse código de conduta moral, é algo que pode inibir certas situações, até do empregado, desde que se sentiu ofendido, reclamar na justiça de trabalho este assédio. E, sem se estender muito, esse assédio, ele pode ser, não só de um superior para baixo, da forma vertical, descendente, mas pode ser ascendente de subordinados para a hierarquia, ou vertical, entre colegas de trabalho, ou misto, que aí, o cara é assediado por todo mundo. E venda de produtos no expediente de trabalho, um outro exemplo bem constante nos códigos de éticas, e nesses códigos de conduta que eu já cheguei a acompanhar alguns, que não se pode. E mais, tem empresas que permitem para a própria cultura, aquela pessoa que vende lá determinados conjuntinhos lá da Avon, Natura, etc. Espera aí, é uma coisa que tem empresas que não, proíbem totalmente, independente dela ser do ramo ou não. Sendo do ramo, obviamente, isso também pode constituir uma infração disciplinar prevista na própria norma seletista. Agora, nos dias de hoje, não há que se... Eu não tenho dúvida em relação a essa crise que o ser humano enfrenta, essa crise de valores que a sociedade enfrenta. E essa crise gera conflitos, como eu disse no começo. Muitas vezes, aquela base, aquela educação que a pessoa teve na família ou não teve, ou a forma, o ambiente que ela viveu, ou a imposição naquele meio onde ela cresceu e formou, de certa forma, a sua base, ou na própria escola, inclusive, gera um conflito com uma empresa, com o DNA ou aquela cultura organizacional de uma empresa. Para ela, nem o certo e o errado pode ser que levar uma caneta para casa pode ser que não seja errado, mas para a empresa é errado. Então, para ela, numa outra empresa, ela foi e trabalhou, não tinha problema nenhum levar para casa. Ou tirar um xerox lá, tirar lá uma cópia num aparelho da empresa ou não. Então, isso é muito, gera muito conflito. E aí, se o empregado passa em uma empresa onde esse conflito fica muito evidente, isso para ele, não, mas espera aí, o conceito certo e errado para mim está errado. Ele passa o quê? A trabalhar infeliz. E, via de consequência, isso faz mal tanto para a empresa quanto para ele. E aí eu falo, é a questão do círculo vicioso. E aí ele está emaranhado em dívidas e, não, mas eu não posso nem pedir a demissão e buscar uma nova empresa porque eu estou cheio de dívidas. Vai que eu não consigo outro emprego. Vai que eu começo a trabalhar em outra empresa e ela me demite na experiência. Vai que eu vou para outro escritório e outro escritório é pior do que esse que eu estou. Vai que eu vou para aquela outra empresa e naquela outra empresa eu encontro coisas que vão ferir ainda mais os meus princípios. E aí entra uma questão muito, o que hoje procura-se dentro desta crise. Os empresários, eles procuram, como eu pus nessa simulação de um anúncio, empresa para trabalhar que respeite, o empregado, desculpa, vamos começar para o empregado, empresa para trabalhar que respeite valores morais e éticos, não exista assédio em seu ambiente de trabalho, tem um código de ética e moral, estabelecendo regras claras e que sejam observados por todos. E aí, por outro lado, na parte azul, o empregado, aquele trabalhador, colaborador, então vou colaborar, para trabalhar que observe as normas da empresa, não seja egoísta, saiba trabalhar em equipe, tenha inteligência emocional e seja honesto, vista a camisa da empresa e trabalhe feliz. Boa remuneração. Então, qual empregado eu quero ser? Qual o valor? Quais são os meus valores? Quais valores tem aquela empresa que eu quero trabalhar? E, para isso, a pessoa, e também a pessoa que eu falo, quem entrevista da empresa tem que buscar este profissional, hoje busca-se profissionais de acordo com até a cultura da empresa e aquele profissional, também seria importante ele conhecer dentro de uma outra empresa ou dentro daquela futura empresa que ele pretende trabalhar, ou que ele envia o currículo, qual que é o DNA dela, qual que é a cultura dela. Algumas têm em seu site, mas, de repente, verificar se existe algum comentário ou alguém que já trabalhou ou alguém até que trabalha lá, para ver se não vai gerar conflitos. porque gerando esses conflitos e ele ficando depois dentro daquela empresa trabalhando infeliz, e aí ele não tendo, ele cai num círculo vicioso, então tem as dívidas e tem todo aquele objetivo, ele está frustrado, trabalha infeliz, e aí ele, nesse círculo vicioso que ele acaba caindo, por conta das dúvidas, e se? Ele não pode arriscar. Então, a dúvida é inimiga de tudo isso. E como você faz para arriscar? Ah, eu preciso me preparar, eu preciso de fato, quem sabe, eu quero sair desse lugar que eu estou infeliz, eu tenho que começar a me preparar para o quê? Para sair. Então, primeira coisa, eu não faço mais dívida, ou vou procurar até algo a mais que complemente minha renda, desde que não gera conflito com o meu trabalho, a gente tem aqui professores ou até profissionais aqui que chegaram a ter dois, três empregos, seja durante a faculdade ou na atualidade, é algo que, ah, espera aí, eu vou poder arriscar um pouco mais lá na frente ou sair daquele local. Ninguém é obrigado a ficar no lugar que te faz infeliz e te faz mal. Acaba a ser o quê? Você fere o seu próprio princípio. Isso eu vejo acontecer por militar na área trabalhista há alguns anos, muito frequentemente. Ou seja, o empregado entra na justiça, às vezes não porque a empresa não me pagou um aumento salarial lá que ela lhe prometeu, ou um reajuste, tem até algo indevido ali que não foi pago, algo devido que não foi pago na rescisão, mas ele entra mais porque ele tem uma mágoa, algo que feriu o seu valor moral, o seu valor ético, o seu valor como pessoa, e aí ele vai procurar ingressar na justiça de trabalho. Lógico, nós temos outro contraponto, tem empresas também que a empresa não é obrigada a mandar o empregado embora, mas, por outro lado, o empregado se quer sair ou pede as contas porque não é obrigação da empresa mandar embora, a dispensa imotivada. Mas tem aquelas que até mandam e não falam nem muito obrigado com 20 anos de empresa do trabalhador lá. Ele se sente o quê? Moralmente até ofendido. Se o valor dele for considerado este, for esse rico valor, que de fato, ele prestou serviço por tantos anos, está bom, ele recebeu por isso, mas espera aí, o valor dele como pessoa é o que deveria importar mais. e não só o dinheiro, esta troca de mão de obra pelo lucro empresarial. Muito obrigado. 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 Obrigado.